Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com um jogo que acabei encontrando nas minhas buscas aqui por jogos código aberto pra mostrar justamente a força e jogabilidade dos jogos de iniciativa independente, iniciativa aqui da galera que faz a internet. Então eu acabei encontrando esse aqui, tá? O Cytopia. Ele parece bastante com o Sin City 2000 e também com o jogo que eu já coloquei aqui no canal, tá? O Teotown, que é bem famoso, o pessoal conhece bastante, tá? Bom, eu tenho duas notícias sobre o Cytopia 0.4 aqui, tá? Uma ruim e uma que pode ser animadora, tá? Pra quem gosta desse estilo de jogo aqui. A primeira é que esse projeto aqui, ele tá em modo sandbox, tá? Na verdade são duas notícias meio chatas, tá? Ele tá em modo sandbox, dá pra gente fazer algumas coisas aqui, algumas implementações, tá? Implementações não, na verdade algumas funções, né? Que a gente faz no jogo normalmente, tá? Eu tô aqui com o Bulldozer, né? O trator que a gente dá pra fazer algumas modificações aqui no terreno do jogo. Então dá pra elevar o terreno aqui, por exemplo, né? Vocês estão vendo aqui. Dá pra baixar também, certo? Dá pra dar uma nivelada. Vocês estão vendo aqui. Dando uma nivelada, né? O problema, pessoal, é que aqui dá pra remover o zoneamento, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco. O problema é que esse jogo aqui, ele meio que foi abandonado, tá? O projeto foi abandonado e ele tá aqui em modo sandbox. Eu vou até colocar o link aí pra vocês baixarem, tá? Se vocês quiserem. Eu tô aqui colocando algumas modificações no terreno, né? Isso aqui é neve. Dá pra botar algumas coisas aqui, os cristais, tá? Enfim, alguns laguinhos, né? Essas coisas aqui relacionadas à natureza, né? Do terreno aqui. Então, ele tá em modo sandbox aqui, tá? Dá pra jogar? Sim, dá pra jogar, né? Dá pra, por exemplo, a gente colocar aqui algumas estradas. Vou pegar aqui essa estrada normal. Aí, quando não funciona essa puxada aqui, tá? Pra gente fazer a estrada reta aqui, a gente tem que ir ponto por ponto. Justamente por isso ele tá em modo sandbox aqui, tá? Não dá pra gente jogar pra valer mesmo, tá? Dá pra gente ver o que é que... Na verdade, dá pra gente mexer em algumas coisas, tá? E salvar. Enfim. Mas ele não tá 100% jogado. A notícia animadora é que eu entrei na comunidade do projeto aqui, né? Do CITOPIA lá no Discord. E o pessoal, tem algumas pessoas já interessadas em tentar trazer esse jogo de volta, né? Tentar reativar o projeto pra o jogo se tornar jogável, tá? Então, vocês estão vendo aqui as estradas eu adicionando. Então, a notícia boa é essa aqui. E um jogo que eu... Aqui o zoneamento, né? Vou pegar outro tipo de estrada aqui, só pra gente ver aqui. Provavelmente é uma avenida, né? São estradas mais... E aceitam um volume maior aqui de tráfego. Então, aqui o zoneamento, né? Então, como eu ia dizendo, né? Um jogo que tem bastante potencial. Eu vou colocar aqui algumas zonas, porque... Elas começam a ser ativadas, tá? Quando a gente coloca energia aqui. Então... Um jogo que tem bastante potencial e vai ser... Iniciativa livre, tá? Código aberto pra quem quiser, por exemplo, fazer alguns tipos de mods pra adicionar. Dar uma modificada no jogo pra trazer uma... Dar uma cara nova no jogo, tá? Justamente por isso que os jogos de código aberto, eu gosto bastante desse tipo de iniciativa, tá? E é feito pela galera aqui, né? Pela gente mesmo, a gente que faz internet. Não depende de empresa, não depende de governo, enfim. Tá? Então... A gente quer dizer... Eu não tenho prática nenhuma assim com fazer jogos, né? Eu... Gosto de programação, até... Tô tentando aprender, tá? Mas... É... Eu sou apenas um jogador, né? Então... Um jogo que tem bastante potencial. Vamos colocar mais algumas coisas aqui. Agora eu vou colocar aqui a energia pra ver se... Vai dar pra... A cidade começar a se... Se desenvolver aqui. Eu acho que não, tá? Algumas vezes ela funciona, algumas vezes não funciona. Então, justamente por isso que o jogo tá nesse modo aqui, sandbox. E ele não tá jogável, tá? Mas dá pra gente ver o que ele teria, né? Se ele tivesse pronto aqui. Vamos colocar uns postes aqui pra ver se a cidade começa a se... Se desenvolver. É, aqui não... Acho que não vai dessa vez, tá? Mas tem um modo aqui que dá pra gente colocar... Ver aqui o que o jogo teria, né? Se ele tivesse 100% nativo. Aqui é aquela questão do fornecimento de água, né? Tem até o encanamento já aqui, tá? Quando a gente coloca o subterrâneo, dá pra fazer o encanamento aqui. Olha só. Tá aqui, né? Dá pra puxar muito bem aqui o encanamento pra... As casas ali, né? As zonas, na verdade. Vamos sair daqui desse modo subterrâneo. Aqui são os... Os prédios de serviço, né? Aqui tem o... O corpo de bombeiros pequeno. Aqui também tem o maiorzinho, né? Só deixar o mouse aqui que ele vai aparecer o nome ali da... Da construção, tá? Aqui tem um hospital maior. E vamos puxar mais um pouco a estrada aqui pra gente ver... Mais coisas aqui. Como eu disse, né? Não dá pra puxar reto aqui. Tá bom. Vamos lá. Aqui, né? No... Nesse modo aqui, debug. Aí tem aqui as... Construções que provavelmente teria no jogo aqui. Então vocês estão vendo que tem muita coisa aqui, tá? Tem vários tipos de... De prédios, certo? Tem aqui algumas cercas pra serem colocadas. Ele tá muito mesmo, muito parecido com o Teotown, tá? Seria muito bom se esse jogo começasse a... Funcionar, né? Seria muito legal. E eu vou acompanhar, tá? Na comunidade lá. Todas as informações eu vou trazendo aqui no canal, certo? Olha só o tamanho do prédio aqui. Muito bom, né? Vou pegar esse outro maior aqui também. Bem legal, né? Tem esse outro aqui. Opa, esse aqui é bem legal, hein? Bem diferenciado o estilo dele aqui. Vou pegar esse outro aqui. São os prédios menores, né? Agora aqui... Acho que... Deixa eu ver aqui a especificação dele. Aqui acho que são lojas de... Do comércio. Né? Lojinhas... Ou se eu não me engano, da indústria aqui. Deixa eu... Dar uma aproximada aqui pra gente ver. É, são casas comerciais mesmo aqui, né? A barraquinha de cachorro quente. Tem aqui algumas lojas diferenciadas. Isso aqui parece uma delegacia de polícia, uma escola, né? Isso aqui parece um... Sei lá, um museu, alguma coisa desse tipo, né? Aqui... Acho que... Algumas calçadas, né? Em lojas bem menores aqui. Aqui tem a questão dos faróis. E esses prédios... Relacionados a... Aqui pode... Provavelmente a prefeitura ali, né? Isso aqui. Cadê? Onde eu estava mesmo aqui? Aqui. Vamos ver o que é esse grandão aqui. Com castelo, bem legal, hein? Então, o jogo que a gente está vendo aqui, que tem bastante coisa já, né? Não falta mesmo colocar ele aqui na... Pra funcionar, né? Que... Já seria bem legal a gente jogar. Mesmo que fosse uma versão alfa aqui. Pra gente ver como ficaria aqui. Vamos ver só esses outros aqui. Certo. Vamos... Colocar esse maior... Ah, já coloquei, né? Então... Tá aqui. O negócio de prédio aqui, provavelmente também aqui é um fórum. Parece um fórum, né? Uma prefeitura, alguma coisa assim. Dá pra você salvar também o jogo, né? Save game. Depois você sai e volta pra carregar o jogo e recomeçar a sua partida, tá? Então esse aqui é o... Sitopia, como eu já disse, né? Eu vou acompanhar todas as atualizações e vou estar trazendo aqui no canal pra vocês. Beleza, pessoal? Um abraço. Até o próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, tá gostando do nosso conteúdo aqui, tá? Deixa seu like aí e se inscreve no canal, tá? Pra continuar recebendo as notificações aqui. Dessas iniciativas livres e independentes, tá, pessoal? Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.